O segundo simpósio de leite reuniu cerca de 100 participantes em Alto Alegre. O evento, que já é consolidado no município, contou com a presença de produtores rurais, técnicos do setor leiteiro e representantes de entidades municipais e regionais. Toda a propriedade tem a possibilidade de trazer conforto animal. O tema do nosso bate-papo foi conforto animal dentro dos diversos sistemas de produção. Independente de qual sistema a propriedade adotar, tem como promover conforto animal. Porém, se o pessoal quiser confinar, a gente tem que entender que precisa ter um nível de atenção de, na hora que for investir em toda e qualquer tecnologia, ou técnica, ou modelo construtivo, ou modelo de confinamento, que esse investimento seja feito de forma assertiva, compreendendo e levando em conta as necessidades dos conceitos, para que esse investimento gere resultado, e não só na questão do resultado de retorno financeiro do investimento, mas também que as lacas alojadas tenham essa questão do benefício do conforto animal, e principalmente as pessoas que estão continuando e investindo na atividade leiteira e que decidiram investir no sistema de confinamento, seja ele confinado, semi-confinado, compost barn ou frutal, que façam isso de forma assertiva, e as pessoas também tragam mais qualidade de vida, menos rigorosidade na mão de obra aplicada, e sem dúvida nenhuma, mais resultado financeiro e lucratividade na atividade. Os participantes contribuíram com a doação de alimentos não perecíveis, que posteriormente serão doados ao lar de idosos Santa Júlia. A Emater Ascar foi uma das organizadoras da atividade, em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e com o Grupo de Produtores de Alto Alegre. O que a gente tenta pregar e fazer aqui no município é no mínimo manter o número de produtores que ainda estão na atividade leiteira, através desses eventos, que se configura como uma mobilização, uma valorização da atividade leiteira, dos produtores que estão nela inseridos, e também a união de todas as entidades existentes aqui no município que estão envolvidos com a parte rural, com a parte agrícola. Minha participação no evento do segundo simpósio do leite de Alto Alegre foi falar especificamente do período de transição, que contempla ali 21 dias antes do parto e 21 dias pós o parto. Esse período é de suma importância, porque nesse momento é que a gente prepara, no pré-parto é o momento que a gente prepara a vaca para uma alta produção no seu ciclo de lactação futura. E os primeiros 21 dias de lactação é onde a gente consegue manter essa vaca em níveis de sanidade boa, para ela conseguir se adaptar ao sistema de produção com alimentação nova, e que ela vai continuar desempenhando e aumentando sua produção. Sem esse período bem feito, bem organizado e bem realizado dentro do manejo das propriedades, as propriedades não conseguem atingir altos níveis de produtividade. Relatos sobre os assuntos também foram apresentados, permitindo que os participantes tirassem dúvidas específicas sobre a cadeia leiteira, a segunda matriz produtiva mais importante do município. Esses eventos que ligam o produtor a essas novas tecnologias são muito importantes. A gente fica relembrado e fica a par de novas tecnologias que estão vindo no mercado. A gente tira algumas dúvidas, relembra alguns conceitos. Como foi citado nas palestras, o feito é melhor que o perfeito. Então, muitas vezes, o básico que a gente deixa de fazer, ou deixa passar, na verdade, no dia a dia, por devido a diversos serviços ou trabalhos que a gente tem que fazer, faz a gente relembrar disso, e a importância disso na rotina ou no resultado final da cadeia leiteira. A gente diz, bom dia, que bom que você veio, e depois na sala adequado para todo mundo, porque isso aqui é investimento em você. Obrigado. 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 Obrigado.